Música Meu amado irmão, quero convidar você e a sua família para participar juntamente conosco da festa de 101 anos de fundação da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, a grande Igreja Evangelica Assembleia de Deus, com mais de 462 congregações, mais de 56 mil pessoas dentro do estádio de Roraima, fora missão África, Peru, Venezuela, Goiânia, Inglês, Panamá, tribos indígenas e Baixo Rio Branco. Quero convidar você para a festa, dia 28, em todas as nossas congregações. Iremos cantar, sim, parabéns para a nossa Igreja, iremos cultuar a Deus. Eu quero convidar você também para o dia 29, aqui na nossa sede estadual, você e a sua família, venha comemorar juntamente conosco a vitória de uma grande Igreja que começou com apenas uma família e hoje são milhares de famílias espalhadas dentro do estádio de Roraima. Deus te abençoe e eu aguardo você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto